Só fico à vontade Na minha cidade Volto sempre a ela Feito criminosa Doce e dolorosa A minha história escorre aqui A quem não se importe Mas a zona norte É feito cigana Lendo a minha sorte Sempre que nos vemos Ela diz Quanto eu sofri E Copacabana A linda meretriz Princesa Loura Mãe de Santo Com sua gargantilha acesa Ela me ensinou Pureza e pecado A respiração Do mar revoltado Rio de Janeiro Favelas no coração Ela me ensinou Ela me ensinou Pureza e pecado A respiração Do mar revoltado Rio de Janeiro Favelas no coração 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 Obrigado.